Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal, tô aqui com o God of War Ragnarok e vamos lá começar a fazer o 100% de todas as regiões, tá? A primeira que a gente vai fazer aqui é a Estratura de Hadswing, se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal e vou sugerir que o nosso inscrito se inscreva. Então, bora lá! Um espião com penasamento Um espião com penasamento Jumper! 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 Se os anões aceitaram o acordo com Asgard, por que eles te culpam? Eu convenci eles a serem explorados. Eles que escolheram. Trabalhar ou morrer não é uma escolha, só fiz parecer que era. Então tá aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem deixem o like aí para fortalecer o canal. E até a próxima! Valeu!